Olá, depois de muitos anos de ditadura e governos neoliberais de direita, a esquerda assumiu a gestão de governo em vários países da América Latina. Agora aproxima-se um novo ciclo de eleições, um importante momento para fazer um balanço dos projetos. Entre os pleitos que se destacam estão a eleição legislativa da Argentina no próximo domingo, as disputas presidenciais no Chile e em Honduras durante o mês de novembro e as eleições municipais na Venezuela. Na Argentina, as eleições do próximo domingo, que renovam um terço do Senado e quase metade da Câmara de Deputados, colocam em xeque a vantagem que o governo de Cristina Kirchner tem no Congresso. Nas eleições presidenciais do Chile, que ocorrem daqui a um mês, a disputa está aberta e a coligação nova maioria, que tem a ex-presidente Michele Bachelet como candidata, lidera a corrida presidencial para a sucessão do atual presidente Sebastián Pinheira. Honduras, que também passa por processo eleitoral dentro de um mês, enfrenta a possibilidade de retorno das forças que apoiaram o ex-presidente deposto, Manuel Zelaya. E na Venezuela, as eleições municipais que ocorrem em dezembro, marcam a passagem de nove meses de gestão do presidente Nicolás Maduro e são consideradas como uma espécie de referendo sobre a aprovação política do atual governo. E quais os caminhos para a política latino-americana? Buscando traçar esse panorama histórico, contamos com a presença hoje no Mobiliza, do jornalista especialista em relações internacionais, Jurandir Soares, do professor de pós-graduação em comunicação da Unisinos, Alberto Efende Maldonado, e do professor de pós-graduação em ciências sociais, também da Unisinos, Nadir Lara Júnior. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora, no www.tve.com.br, através do link TVE ao Vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigado. Obrigado. Um prazer em estar aqui. Igualmente em recebê-los. Há muito tempo, a América Latina é considerada o quintal dos Estados Unidos, e não uma região vizinha, soberana, independente, com diferentes nacionalidades, ideias, princípios, enfim. Queria saber de vocês, o que é preciso, e vou começar com o senhor, para a América Latina conquistar realmente a independência e ser livre? Acredito que a América Latina já está conquistando gradativamente a sua independência e está se tornando gradativamente muito mais livre dos Estados Unidos do que já foi. Hoje, a ingerência norte-americana aqui no continente é muito menor, embora pudéssemos citar aqui agora o episódio da espionagem feita pelos Estados Unidos, que foi denunciada. Isso aí é algo que sempre existiu, sempre existirá, e envolve todos os países. Nós temos a nossa ABIN, que faz a espionagem dos brasileiros também. Mas o que eu me refiro é que hoje, a questão ideológica, embora aqui na América Latina ela ainda esteja acentuada, ela caiu muito no contexto internacional, desde o fim da Guerra Fria, marcou-se uma ruptura com o fim da Guerra Fria e aquela dicotomia comunismo-capitalismo ela aliviou em muito. E aqui, na própria América Latina, embora ainda tenhamos governos que preservem muito essa ideologia, como na Venezuela, na Bolívia e tal, o Brasil tem um governo de esquerda, mas não é um governo que esteja assim, tão ligado ideologicamente com a Venezuela, por exemplo, seguindo os mesmos. Mas o que eu quero me referir é que hoje as questões da economia, elas estão se sobrepujando as questões da política. E, em função disso, o Brasil hoje é uma potência econômica. O Brasil hoje é um país emergente, que tem uma posição respeitável no mundo e especialmente na América Latina. Então, este contexto hoje faz mudar, faz com que nós já não sejamos mais aquele quintal que éramos nos Estados Unidos. O senhor concorda, professor Nadir? Eu concordo e eu queria acrescentar só uma coisa importante, que eu acho que nós estamos nos libertando, não só dos Estados Unidos, mas da própria Europa também, que é um outro processo de domínio histórico, quando os nossos jovens agora estão tomando as ruas na América Latina como um todo, de modo geral. Eu acho que isso é um sinal muito positivo de que temos perspectivas e esperanças para o futuro de que as coisas estão melhorando e que, de certa forma, nós estamos tomando partido e também estamos nos apropriando da nossa história, do nosso país e das coisas que nos pertencem. E eu estou muito otimista, de modo geral, com o que eu estou vendo na América Latina, porque não há mais aquela passividade. E era curioso, porque a gente falava assim, bom era na Argentina, porque, diante de qualquer situação adversa, o povo saía nas ruas. Agora, a gente pode dizer isso do Brasil também, que bom, agora tem tantas manifestações acontecendo por aí que nem a polícia sabe lidar com isso, o governo não sabe lidar com isso e isso é o pleno exercício da democracia. A rua é pública, o povo participa. Agora, como é que essa democracia que nós estamos gestando, especialmente no Brasil, como que a gente vai lidar com o exercício popular da democracia? Como é que nós vamos gerir isso? Como é que vamos administrar isso? Eu não concordo da forma como está sendo feita, que a polícia é indo na rua e jogando bomba e atirando nas pessoas. Isso só corrobora para que a gente remonte uma mácula na história da América Latina, que são as ditaduras. voltamos a ter características fortes de ditadura, pelo menos nesse movimento político que nós estamos vivendo agora. E isso é preocupante. Isso é uma forma de dependência, isso é uma forma de perder a soberania internamente e não com o fator externo. Pois é, professor Efende, o senhor que é do Equador, agora gaúcho também, professor, lida com essa juventude agora que voltou à tona e que quer saber um pouco mais da sua história e entender para poder realmente se posicionar e viver num país democrático, parece que hoje os países estão investigando mais e querendo esclarecer o que houve nas Américas desde os regimes ditatoriais em diferentes países da América Latina. Falamos aqui Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Honduras, que tiveram regimes ditatoriais com muitas prisões, com muitas torturas. Há muito ainda, professor Efende, que investigar. O que falta descobrir? Sim, a pesquisa que nos mostra a nossa América, em termos do José Martins, a nossa América, é um território, é um mundo que se caracterizou desde as épocas indígenas, eu vou antes para a Indo-América, com grandes culturas, em termos ecológicos, em termos de justiça social, em termos de circulação, na própria comunicação, eram os correios melhores que os correios atuais, os correios físicos do Incário, eles circulavam muito bem na América do Sul, não existiam mendigos, não existiam pobres, isso era algo inadmissível, não se devastava a natureza. Então, alguns valores que vêm de filosofias ancestrais, algumas posturas políticas, de mobilização, que já estevem nas guerras contra a colônia, contra o colonialismo, e logo, durante todo o século XIX e o século XX, vamos observar, na nossa América, uma participação ativa, principalmente das juventudes e dos diferentes grupos étnicos, porque a nossa América é feita de uma diversidade que a União Europeia teve que estudar quando ela se configurou, para compreender como uma confluência de tantas culturas permite uma interpenetração de conhecimentos, de sabedorias, de práticas, e não um genocídio, como nos casos europeus. No caso de nossa América, observamos que quando acontecem genocídios, são genocídios de Estado, é terrorismo de Estado, e é terrorismo também do Império, o Império que está por trás, e como no caso chileno, como no caso da Guatemala, no caso da Argentina, a Operação Condor, por exemplo, vamos ter por trás toda uma articulação transnacional que leva adiante esse genocídio. Então, não temos genocídio entre italianos de Porto Alegre, com alemães de São Leopoldo, entre indígenas de uma etnia com outra etnia, etc. Os genocídios aqui na nossa América têm sido praticados pelo Estado, pelos Estados das elites e pelo poder transnacional, pelo poder imperialista. No momento atual, as comunidades científicas latino-americanas têm crescido significativamente. Isso não significa que alcançamos um nível suficiente, um nível de eficiência para dar conta de todas as necessidades que se têm. Mas os conhecimentos atuais, e que estão em essa sintonia com os movimentos sociais, com os movimentos políticos, permitem olhar muito melhor e permitem estabelecer estratégias que observamos no concreto das mudanças desta primeira década na América Latina. O século XXI não foi uma mudança meramente cronológica. Na América Latina, temos uma transformação significativa em termos de maturidade política, em termos de organização. Observamos mobilizações que não aconteciam desde os anos 70, em termos do movimento urbano, do movimento dos diferentes grupos, em termos de gênero, em termos de etnia, em termos de reivindicações que antes não existiam, que atualmente se vão colocando como parte dos direitos humanos gerais. Então, a América Latina atual, ela é uma América Latina que vai caminhando, vai caminhando, concordo com os colegas, num sentido construtivo, positivo, de mudança, de transformação, porque os modelos neoliberais de economia foram aqui que se demonstraram nos seus maiores fracassos, na sua perversidade, nessa exclusão em colocar na pobreza a maioria da população. E para a América Latina, essa alternativa neoliberal, essas alternativas de direita, como no caso chileno agora, o Chile aprendeu muito nos últimos quatro anos sobre que essas pretensões ultraliberais de ter justiça social, etc., com grande produtividade de capital, são uma falácia. O conjunto da América Latina tem aprendido disso, e eu acho que estamos caminhando num sentido da construção de nossa América integrada em termos culturais, políticos, econômicos. Agora, Girandir, falando um pouco sobre essa experiência neoliberal, a América Latina virou um laboratório de experiências nesse sentido, havendo aí privatizações de empresas estatais, corte de gastos públicos, enfim, de benefícios trabalhistas. Quais são os principais personagens dessa história, se nós tivéssemos que resgatar? E qual o país que mais sofreu? Bem, esta questão do neoliberalismo e a questão da política que se pratica aqui, ela precisa ser analisada sobre vários prismas, porque não se pode contemplar, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que tem uma política neoliberal, ou o Brasil é um país que tem uma política socialista? Eu acho que nós estamos num meio caminho, nós estamos aí num meio caminho, e justamente eu entendo sempre que o meio caminho é o ideal para se contemplar um crescimento, porque um país precisa ter um crescimento econômico, e o crescimento se dá induzido, por quê? Pelos empreendimentos, pelas corporações, não adianta nós querermos nos isolarmos e não termos o capital externo aqui, não, porque o capital externo deve ser bem-vindo, ele vem para gerar emprego, para gerar desenvolvimento. O que você precisa fazer, você precisa é ter um controle sobre tudo que é praticado dentro do seu país, e ter políticas sociais. Por exemplo, o Brasil teve uma política de inclusão, nós tivemos um contingente enorme de pobres que se inseriram na economia graças a um programa chamado Bolsa Família. Então, temos outros programas que dão dignidade para a população, como Minha Casa Minha Vida. Mas, ao mesmo tempo, nós somos um país que está trazendo o investidor internacional para cá, e precisamos dele. Temos que trazer, temos que apostar nisso aí. Então, por isso que a política, se você fala em neoliberalismo, em socialismo e tal, você tem que ter o contexto do que é o interessante para você. Há, inclusive, agora partidos políticos que querem tirar determinadas siglas para realmente ser um partido só socialista. Como é que o senhor percebe essa mudança, professor Nadir? Somos um país reflexo dessa política neoliberal ou hoje socialista? Ótima pergunta, sim, que é uma pergunta que nós estamos estudando lá com os estudantes de mestrado e doutorado. Quando a gente se pergunta Estado, o que é Estado? É a primeira pergunta. E, em geral, quando a gente estuda na ciência política Estado, a gente é levado, enfim, por uma corrente mais positivista, de tratar o Estado como uma coisa. E aí a gente fala assim, então o Estado, como ele é uma coisa, ele pode ser só uma coisa, ou neoliberal, ou socialista, ou ditadura. E isso, a gente está vendo que ele não se estrutura mais. Isso não é possível, esse pensamento. Por quê? Porque o Estado, ele não é uma coisa. Eles são discursos que você constrói na sociedade de administração e você tem instituições que regulam essas ações dentro da sociedade. Pois bem, se ele não é uma coisa, se ele é muita coisa ao mesmo tempo, cercado por algumas fronteiras, você pode ter no mesmo Estado características neoliberais, características socialistas, características ditatoriais.